Estamos muito felizes no momento, no dia 23 agora de fevereiro, nós estaremos inaugurando nossa sede e realmente dando início a todos os trabalhos da FECOAGO, Leite Minas, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais. Para nós é uma vitória muito grande, levada em consideração que esses anos todos o sistema cooperativista agropecuária do nosso Estado estava muito disperso. Diferentemente do sistema de crédito que logo se organizou e tem uma central, das Unimeds que tem uma federação muito forte, do transporte tem uma federação muito forte. Então as Cooperativas Agropecuárias, as originais e a maior quantidade também são em torno de 200 cooperativas espalhadas por toda a cidade de Minas Gerais. Até hoje nós não tínhamos um guarda-chuva próprio. Nós temos um grande guarda-chuva que é a OCEM e recebe os anseios de todos os segmentos do cooperativismo, mas um guarda-chuva que pudesse receber os anseios segmentados do Cooperativas Agropecuárias nós não tínhamos. Então, em todas as dificuldades passadas por nós, Cooperativas Agropecuárias, ao longo do ano de 2016, nós conseguimos juntar o sistema cooperativista através da OCEM e criarmos realmente a nossa Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais. Dia 23, em Passos de Minas, nós temos uma outra vitória, então trouxemos a sede para o interior, a sede vai ser em Passos de Minas, dentro da estrutura do CCGC, que é o consórcio cooperativo do grupo CEMIL, então vai funcionar dentro da CEMIL. E para nós, a partir de lá, realmente liderar as cooperativas agropecuárias do Estado, para que nós possamos ter ações políticas, ações estratégicas focadas no cooperativismo agropecuário. E quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os gestores de cooperativas agropecuárias para nos procurar, para estar conosco, para filiar-se a FECO Água, para que nós possamos ter força e, consequentemente, ações estratégicas para o futuro promissor do cooperativismo agropecuário do nosso Estado e, consequentemente, do país. Nós temos um conselho de administração formado por 12 pessoas, mas lembrando aqui agora de imediato, o nosso presidente é o Vasco Praça Filho, que é presidente da Copervap em Paracatu, e nós ficamos na vice-presidência aqui de patrocínio. Então, acabou que os nossos outros demais conselheiros, temos alguns espalhados pelo Estado todo, mas a maioria está aqui na região do Água Paranaíba e Noroeste de Minas e Triângulo Mineiro, consequentemente, onde estão também as cooperativas maiores que deram o pontapé inicial no processo de formação da FECO Água. Então, nós temos, como o seguimento leite do sistema agropecuário é o que mais tivemos, demos o primeiro passo, no primeiro momento nós estamos aí com 50 cooperativas de leite que se aproximaram de forma mais rápida e constituímos a FECO Água. Agora, uma vez ela pronta, saída do papel, toda registrada, toda estruturada, a partir do dia 23 de fevereiro agora, nós vamos fazer um trabalho, buscar todos os outros segmentos da agropecuária, como as cooperativas de café, as cooperativas focadas na agricultura, espalhadas pelo nosso Estado, para que elas venham a congregar com a gente também dentro da federação. E aí sim, dentro da federação nós temos lá segmentar para uma discussão local e olhando os anseios de cada segmento da agropecuária, mas depois, claro, na grande plenária, focar as ações e atitudes para todo o sistema cooperativista agropecuário do Estado.